Pessoal, olha como está bonito o meu pé de baleira, de erva baleira. Ela já está até florando, pessoal. Olha que bonitinho. Aqui já tem algumas frutinhas dela. Os passarinhos comem essas frutinhas. Olha o vigor dessa planta. Eu queria muito ter um pé de erva baleira, pessoal. A minha tia me trouxe uma mudinha bem pequenininha. E eu plantei aqui nesse local. Só que ela demorou muito para crescer, porque esse local aqui é um local meio seco. A terra é meio seca, olha só. Agora nasceu essa grama, mas a terra é bem seca aqui. E ela gosta de um lugar mais úmido. Uma terra, um local mais úmido a baleira gosta. Tanto é que ela cresce bem no litoral, nas beiras de restinga de praia. Na beira da praia. Ela gosta bastante, ela gosta de local mais úmido. Só que daí com muita dificuldade ela cresceu e olha só que árvore bonita que ela está. Olha só. É quase uma arvoretazinha. Olha que bonita. Está bem vigorosa essa planta, essa erva baleira. Porque é muito importante ter uma planta dessa em casa, porque ela é um chá muito bom para a saúde, pessoal. É um chá que trata a dor nas juntas. Há quem diga que cura até a dor do cotovelo, porque ela é muito boa. Ela é um poderoso anti-inflamatório, pessoal. Ela é um analgésico natural. Olha como é bonita a folha dela. É uma folha um pouco áspera. Ela é uma couraça, assim, bem áspera. Ela tem um cheiro, assim, bem característico, bem forte. Essa planta, pessoal, ela cura artrite dos dedos. Artrite, artrose. Ela é bom para aquela doença que a gente tem com esforços repetitivos. A LER, ela cura a doença de LER. Lesão por esforços repetitivos. Aquelas dores que dá no pescoço. Então, artrite, artrose. E é uma planta bem fácil de preparar, pessoal. Você coloca água quente, água quase fervendo num copo. E coloca duas folhas dessa fresca aqui. Todo dia já é ótima. Você toma duas, três vezes ao dia, duas folhas dessa. Se for a desidratada, coloca uma colher de chá da desidratada. Já é o suficiente, porque ela é bem forte. E olha só quantas folhas que um pé desse produz. Olha, é uma farmacinha para o ano todo, pessoal. Ela é boa para câimbra, sabe? Para dor no ciático, dor em batata da perna, dor muscular no corpo. Essa daqui é outra farmacinha também em casa. Então, vale a pena ter uma planta como essa, pessoal. Que olha, que é tão vigorosa. Uma vez estabelecida, uma vez que ela cresce, que nem aqui, ela resistiu a geada, a seca. E ela foi guerreira, pessoal. Eu cheguei a duvidar que ela fosse crescer tão bonita assim. E ela cresceu. Olha, mesmo um solo hostil, que nem é o solo dela. Que ela sempre, como eu disse, ela prefere os terrenos mais úmidos e mais beira-mar. Mas aqui ela está crescendo bem, olha. E com vigor. Então, vale a pena investir numa mudinha dessa. Pelo que eu vi, eu ganhei essa muda da minha tia. Mas eu também já vi a venda em floricultura, a mudinha dela. Tem floricultura. Porque ela é tão boa que o pessoal já está produzindo mudas para vender. Então, tem. Então, não tem, desculpa. Qualquer local tem. E é baratinho. Tipo, três reais a mudinha. Sabe? Tem locais que são até mais baratos. Então, vale a pena. É uma planta que vale a pena ter em casa. Porque você evita de tomar muito remédio. E também, pelo que eu andei pesquisando, ela é uma punk. Você pode fazer caldos dela. Pode fazer na culinária. Colocar algumas... Coloca umas duas, três folhinhas dessas. Depois você tira. Você pode colocar no caldo, no feijão. Eu só não sei o sabor. Só que, vale a pena, né, pessoal? Para quem está com dor, tudo vale a pena. O importante é não sentir dor. E, quem tem dor, não tem desculpa. Porque essa daqui é uma boa planta para as articulações. Ela também ajuda em problemas respiratórios. Então, vale muito a pena. Quem tem problemas de artrite, artrose, tendinite, bursite. Todos esses problemas aí de ite, como dizem. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrevam no canal. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.